Lula com a caminha muda Lula com a caminha muda Lula com a caminha muda Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT 3, 3, é Lua Camilhão Mano, 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 3, é Lua Camilhão Mano O EU é mano! Estamos aqui fora! É Lula Camila é mano! O Sônia tá animada! É Lula Camila é mano! 13! 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 13! É Lula Camila é mano! 13! O arroz tá caro! O feijão tá caro! O feijão tá caro! Mas de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro! O arroz tá caro! O arroz tá caro! Mas de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro! O barco, o barco, o barco! Vai defender? Vai dar! Vai dar, vai dar PT! Vai dar! Vai dar PT!